Bom dia! Paz e bem a você neste novo dia que se inicia. Quarta-feira estamos na 17ª semana do Tempo Comum. Hoje, dia 2 de agosto, hoje a igreja celebra a memória de São Pedro Julião Eymar, fundador dos sacramentinos. São Pedro Julião Eymar, rogai por nós. Hoje, bênção da família, especialmente para as vocações. Entramos no mês das vocações, por isso queremos rezar para que cada um da família encontre e viva bem a sua vocação. Prepare-se aí para rezar junto com o Padre. Hoje eu quero mandar o meu abraço com muito carinho para o povo da cidade de Anápolis, em Goiás. Deus abençoe vocês de Anápolis, que recebem as bênçãos e que acompanham o trabalho do Padre pelas redes sociais, esse trabalho de evangelização que tem chegado a tantas pessoas e também a vocês. Estamos juntos na missão de evangelizar. Evangelho de hoje está em Mateus capítulo 13, versículos 44 a 46. O reino dos céus também é como um comprador que procura pérolas preciosas. Quando encontra uma pérola de grande valor, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquela pérola. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor! Filhos e filhas, no evangelho de hoje, duas parábolas. O tesouro escondido no campo e a pérola de grande valor. Jesus conta essas duas parábolas para falar sobre o reino de Deus. Um homem encontra um extraordinário tesouro, meio que por acaso, nem estava procurando. E o outro encontra uma pérola preciosa, que há muito tempo ele estava procurando. E aí eu já pergunto para você, o que há de comum entre esses dois homens? Eles souberam aproveitar a oportunidade de suas vidas. Souberam tomar a decisão de investir tudo o que eles tinham, tudo o que eles possuíam, para adquirirem o tesouro, o bem maior que um dia eles encontraram. Mas afinal, o que é esse tesouro escondido? O que é essa pérola preciosa? Jesus, filhos e filhas, é o próprio Jesus. É a própria pessoa de Jesus Cristo. O seu amor, a sua graça, a salvação que ele veio nos merecer. Esse tesouro não é algo, não é uma coisa. Esse tesouro, na verdade, é alguém. É Jesus. Jesus é a grande dádiva que o Pai nos deu. Encontrar esse tesouro é o que dá sentido à vida do ser humano. Em algum momento da nossa vida, a gente encontra esse tesouro. Em algum momento da nossa história, a gente encontra Jesus. A gente tem um encontro com a pessoa de Jesus. E esse encontro marca, em definitiva, a nossa vida. É como se ali fosse traçada uma marca. Antes e depois de Cristo em nossa vida. Quando a gente conhece Jesus, quando a gente experimenta o seu amor. É como a gente encontrar o maior e mais valioso tesouro, mais valioso presente da nossa vida. E aí, vale a pena a gente fazer todo o esforço para tomar posse desse tesouro. Vale a pena a gente abrir mão de todas as outras coisas. Vale a pena a gente deixar tudo aquilo que possa impedir a gente caminhar com Jesus. A gente viver na graça de Deus. Essas duas parábolas nos ensinam que não basta encontrar. Depois do encontro, é preciso dar o passo fundamental. O que diz o Evangelho? Com alegria o homem vai, vende todos os seus bens. Ou seja, é aquela tomada de decisão. De conquistar esse tesouro, custe o que custar. É o caminho da fé. É o caminho do seguimento de Jesus. É o caminho da conversão diária. É o caminho da mudança de vida. É o caminho de fazer as escolhas mais acertadas. À luz dos valores do Evangelho, da palavra de Deus. E fazer isso vai implicar em renúncias, sacrifícios. Mas em vista do tesouro. Em vista do bem maior que é o próprio Cristo. Sabe, a vida é feita de escolhas. E precisamos saber escolher bem. Fazer a nossa opção verdadeira por Jesus. Tem gente que quer tudo, né? E geralmente, quem quer tudo, acaba sem nada. Tem coisas que são incompatíveis com o seguimento de Jesus. Tem coisas que são incompatíveis com o reino de Deus. Mas saiba, vale a pena. E o bonito nessa dinâmica do seguimento de Jesus, é perceber que na medida em que nós vamos progredindo nesta amizade, nesta união com Cristo, nesse caminho de fé, no fundo, a gente não perde. Tudo aquilo que a gente é capaz de abrir mão, a gente não perde nada. A gente ganha. Porque somente em Cristo, tudo vai adquirindo um verdadeiro sentido. Um verdadeiro valor. A vida, as pessoas, a família. Tudo encontra o seu verdadeiro sentido de ser quando estamos em Cristo. Quando descobrimos a pérola preciosa, o tesouro escondido no campo. Peçamos a Deus. Peçamos a Deus a graça de não só encontrarmos o tesouro, mas nos decidirmos a cada dia a conquistá-lo, a fazer o que for preciso para alcançá-lo com alegria. Vamos rezar. A nossa proteção está no nome do Senhor que fez o céu e a terra. Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, nos colocamos em oração na Vossa presença. E hoje, na nossa oração pela família, entramos neste mês das vocações e queremos, Senhor, já nesta primeira quarta-feira, consagrar as nossas famílias a Ti. Que cada pessoa desta casa, deste lar, possa encontrar a sua vocação e vivê-la com disponibilidade, com alegria, com coragem. Tocai, Senhor, nos pais, nos filhos, todas as pessoas que moram nesta casa. Existem diversos caminhos, vocações, mas todas conduzem e levam para a vós, Senhor. Seja a vocação familiar, matrimonial, seja a vocação sacerdotal, a vocação religiosa, a vocação missionária, a vocação de servir na igreja, na pastoral, nos ministérios. Que cada um, Senhor, encontre a sua vocação e a viva, dando o seu sim de cada dia com alegria. Que a Virgem Maria inspire e ensine a cada um a valorizar e a viver bem a sua própria vocação. E que desça sobre você, sobre a sua família, sobre o seu lar, esta bênção de Deus. benção para que cada um viva bem a sua vocação. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém, amém, amém. E que Deus abençoe todas as vocações. Vou ficando por aqui. Um grande abraço para você. Amanhã, estamos juntos, com a benção do dia. Reze comigo hoje também, a benção da noite. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós, que recorremos a vós.